Olha só, temos algumas boas notícias na economia, hein? Parece que a inflação, pelo menos segundo o Paulo Guedes, está caindo. Ou seja, saímos do fundo do poço. Vamos ver se saímos mesmo. Essa notícia foi sugerida por Neta do Dali, Anderson Silva e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Paulo Guedes falou que o inferno da inflação saiu, acabou. Por favor, saímos do fundo do poço. É verdade isso? Eu só acredito vendo. Lembra, o que eles chamam de inflação, na verdade, é aumento de preços. A inflação já aconteceu. A inflação aconteceu lá em 2020, quando ele próprio, o Paulo Guedes mesmo, o governo como um todo, imprimiu dinheiro loucamente para bancar os auxílios emergenciais e aquelas compras todas de hospitais de campanha roubados, aqueles absurdos todos que aconteceram na época da pandemia. Ali já foi criado, já foi expandido a base monetária. A base monetária ali já foi inflada. A inflação aconteceu naquele momento. Os preços começaram a subir depois. Por quê? Porque tem mesmo um efeito demorado aí. Quando você imprime dinheiro novo, não é imediatamente que os preços sobem. Eles levam um tempo para essa informação atingir todo o mercado. E ainda teve o fato de que, como em 2020 e 2021 ainda havia pandemia, muita gente estava com medo, não queria gastar dinheiro, queria juntar dinheiro, deixar o dinheiro no banco. E com isso, você acaba mascarando os efeitos da inflação num primeiro momento. Se você imprimiu dinheiro novo, mas deixou esse dinheiro no banco, não está usando, não está gastando esse dinheiro, isso não faz diferença. Só quando você começa a gastar essa grana é que, de fato, você percebe o problema. Então, o que ele falou é que já no mundo todo a inflação está cedendo, nos outros estados também, nos outros países também. E aqui no Brasil ele está prevendo que isso também deve começar a acontecer a partir do mês que vem. Ou seja, não é que os preços vão voltar o que eram antes, eles nunca voltam, mas vão parar de subir tão rapidamente quanto vinham subindo antes. Isso é uma boa notícia sim, por quê? Tem muita gente ainda com expectativa de que com a guerra na Rússia, com a Ucrânia, com aqueles lockdowns lá na China fechando cidades inteiras, que ainda haveria muita inflação nos próximos meses, nos próximos anos. Mas aí essa é a questão, é o que eu falo pra vocês. A inflação não tem outra causa. Esse negócio de dizer que, ah não, teve inflação porque a Rússia está brigando com a Ucrânia e fechou o porto. Ah não, teve inflação porque fechou a cidade na China e coisa e tal. Não, isso não é inflação. Isso é ruim também, tá? Também é ruim, também vai causar aumento de preços específicos. Mas não aumenta todos os preços ao mesmo tempo. A única coisa, a única força no mundo capaz de aumentar todos os preços ao mesmo tempo é na verdade você imprimir dinheiro, porque imprimir dinheiro você faz o dinheiro valer menos. Para pra pensar, se você tem mais oferta de alguma coisa, sempre aquela coisa vai valer menos. Se você gerou mais oferta de dinheiro, se você inundou o mercado com dinheiro, aquele dinheiro agora vale menos. Então a única força no universo capaz de causar inflação é dinheiro sendo impresso pelo governo. Governo imprimindo dinheiro, é isso que causa inflação. Guerras, tragédias são terríveis, mas vão causar aumento de preços? Vão aumentos localizados. Então eles falam, por exemplo, a FAO já disse que está tendo uma menor inflação no mundo. Não é que está tendo deflação não, os preços não estão caindo não, estão subindo menos. O que já é positivo, já significa uma desaceleração desse processo. Mas aí ele fala que, por exemplo, o trigo subiu um pouco, subiu 0,2, ganhou 0,2. Por quê? Por conta da guerra da Ucrânia com a Rússia. Tanto a Rússia quanto a Ucrânia são grandes produtores de trigo no mundo. A Ucrânia é um dos maiores exportadores de trigo do mundo e está proibido de exportar o seu trigo por questão toda do bloqueio ali no Mar Negro e coisa e tal. Então, no final das contas, isso causa problema? Causa problema em alguns ativos. Causa inflação generalizada? Não. A única coisa que causa inflação é governo imprimindo dinheiro. Qual que é o problema, então? Por que ainda tem problema no final das contas? Porque o Biden, vocês sabem, não parou meio de imprimir dinheiro não. Ainda continua com aqueles pacotes trilionários dele lá. Ainda vamos sofrer essa conta por muito tempo, né? Então, não deixe de ser uma boa notícia. Inflação é ruim pra todo mundo, prejudica todo mundo. Então, é isso daí. Se preparem. A inflação deve melhorar. E isso é mais uma boa notícia pra Bolsonaro nessa eleição. O Arthur Lira, o presidente da Câmara, teve uma outra boa notícia, que ele colocou em votação um projeto que define como combustíveis, como serviços essenciais. Combustíveis, luz, gás, um monte de coisa. Transportes, telecomunicações, coloca isso como serviço essencial. E o que quer dizer isso? Isso quer dizer que tem uma limitação de 17% no ICMS. Os estados não podem tributar acima de 17% serviços essenciais. E hoje é muito mais do que isso. Hoje a gasolina ganha 35% em alguns lugares. É um negócio muito maior, né? E isso aqui é uma coisa que seria ótimo, né? O ICMS, 21% das contas de luz, aí cairia pra 17%. Acaba, é o justo? Não, o justo é zero. O justo é sempre zero. Mas já melhora alguma coisa em relação ao que tá hoje, né? Então seria ótimo se isso passasse. Infelizmente, eu não acredito que passe. Na Câmara, pode até passar. No Senado, não vai passar. O Pacheco já tá jogando na oposição direto. Já abandonou qualquer tentativa de neutralidade. Enfim, não vai passar, infelizmente. Mas é uma boa iniciativa. É uma boa coisa. Quem sabe, votando isso na Câmara, o pessoal não convence o Senado, né? E qual que é o problema? É lógico, já tá aqui a imprensa falando não que o projeto vai tirar 70 bi dos estados e municípios. Que tirar 70 bi dos estados? Não, meu amigo. Vai deixar esse dinheiro com o consumidor final. Vai deixar esse dinheiro na mão do indivíduo, que é muito mais importante que estado e município. Caramba, que absurdo. Ah não, o ladrão vai deixar de roubar 70 bilhões de reais. Caramba, que história é essa? Isso sem contar, tá? Isso já seria um absurdo de qualquer jeito. Isso sem contar que justamente porque a alta da conta de luz e gasolina fez a arrecadação de CMS dos estados e municípios ter um superávit absurdo. Ou seja, eles tiveram 637 bilhões de superávit em 2021. Aí, com essa medida, eles vão perder 70 bilhões. Então, olha o absurdo. Os caras roubaram de você, de mim, de todos nós, governadores e prefeitos roubaram 637 bilhões de reais em 2021. Aí, agora, eles estão fazendo uma lei para tirar pelo menos 70 bilhões disso daí e ficar só 600 milhões, só 580 e alguma coisa bilhões só de roubo. Ah não, não pode, porque vai perder a arrecadação. Esse pessoal é muito canalha, cara. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.